Primeiro João capítulo 5 verso 4 está escrito Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. O que o Senhor quer falar pra mim e pra você no dia de hoje Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e este é o triunfo que vence o mundo, é a nossa fé. Nossa fé em que? Nas pessoas, no nosso braço, no poder humano, pelo contrário. Em Jesus nós podemos todas as coisas. Em Jesus nós podemos prevalecer diante de qualquer intempéria, de qualquer obstáculo, de qualquer levante do inimigo. Nós podemos prevalecer pela fé em Jesus, porque ele nos respalda, ele nos ajuda, ele nos dá força pra suportar muitas vezes as provas que nós temos que passar. Deus nos dá a direção, ele nos capacita pra sobrepujarmos a todo e qualquer obstáculo. A vitória que vence o mundo é a fé. Então é muito importante você entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, como alimentar a fé? Através da palavra, através da meditação, de dia e de noite, quando você louva o Senhor, quando você ora, isso vai fortalecer a sua fé. É muito importante entender essa grande verdade. Assim como um atleta que, para ele manter os músculos preparados para uma corrida, ele tem que exercitar todo dia. Assim é a nossa vida espiritual. Nós temos que ter um devocional. Não podemos nos descuidar da nossa vida espiritual. Temos que meditar na palavra do Senhor. Temos que buscar o Senhor. Temos que congregar pra ouvir a palavra do Senhor. E a Bíblia fala que a fé vem no ouvir, ouvir a palavra do Senhor. E a palavra é muito clara. Fala assim, Aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. A partir do momento que você entregou a sua vida pra Jesus, você nasceu de novo. E o que o Senhor espera é que você não ande por sentimentos, não ande por vista, mas ande pela fé, confiando em Deus, confiando que Ele tem o caminho melhor pra você, mas que você aprenda a andar na dependência dEle. Quem confia no Senhor, quem tem um relacionamento estreito com o Senhor, não vive ansioso, não age no braço, não vai na força, nem na violência, mas sim caminha com fé, confiante que o Senhor está contigo, Ele é teu pastor, Ele é teu Senhor, Ele te ajuda. e eu termino essa palavra repetindo esse texto, que fala assim, Todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Esse é o triunfo. Daquele que vence o mundo, é a nossa fé. Então, o que você entenda, você vai vencer todo e qualquer obstáculo, é pela fé. Fé na palavra de Deus, fé na pessoa de Jesus. E certamente você vai experimentar uma mudança de vida, uma mudança ainda este ano, que talvez está tribuloso pra você, está tribulado, mas você vai vencer pela fé. Marche, olha pra Jesus, e creia que Ele te ajuda a você superar qualquer obstáculo. Que Deus te abençoe com essa palavra nesse dia.